Padre revela-se não binário e fala em normalização para crianças. Olha só aqui a imagem do jovem, enfim, já tinha até o cabelo meio comprido e tudo, né? Bom, sobrancelha feita, ok. Bingo Allison, de 36 anos, tornou-se o primeiro padre não binário do Reino Unido. Ele foi nomeado pela Catedral de Liverpool, ligada à Igreja Anglicana, em setembro de 2020. Mas só agora revelou por que decidiu ser um integrante do movimento que existe. Foi relendo o capítulo 1, versículo 27 de Gênesis, que fala da masculinidade para a feminilidade, em oposição aos homens e mulheres, que Allison começou a mudar a sua percepção sobre a própria identidade de gênero. Nossa, então tá na Bíblia, caramba. E eu fico pensando, né? E tanta gente que dedica sua vida ao estudo, tanta gente que lê e não teve a mesma revelação que ele. Engraçado isso, né? Porque assim, eu já li a Bíblia inteira, faço estudos contínuos a respeito da Bíblia, e por acaso eu não cheguei nessa mesma revelação, né? Ok, o Criador decidiu escolher, teria decidido o Criador escolher justamente esse homem para tudo mais, né? E enfim, eu penso que, por que será que não teve aí uma pessoa que seja hétero, que por acaso teve essa mesma revelação? Por que será? Será que isso daqui tem a ver com algumas preferências pessoais? É só uma pergunta, só uma pergunta, né? Olha aí para a cara do jovem, olha aí para a cara do rapaz, né? Isso tem a ver com algum tipo de preferência pessoal? Então, isso daí me lembra muito a típica frase, né? Se Deus quiser. Em 2016, mais ou menos, eu cheguei a esse pensamento que vou compartilhar com vocês. A grande verdade é que a população tem por jargão, a população brasileira, por exemplo, tem por jargão a frase, se Deus quiser, ah, se Deus quiser, não sei o que, não sei o que. Só que a grande verdade é que o pensamento interior é, se Deus quiser, porém, se Deus acabar não querendo, eu vou continuar querendo sem Deus, porém, afirmando o que Ele quer. Porque, veja só, se as pessoas tivessem a oportunidade de ouvir a própria voz do Criador dos céus e da terra em sua mente, e aquilo que ela mais quer na vida, ela de repente ouve um não, será mesmo que a pessoa está preparada para ouvir o não de Deus? Está preparada para ouvir o não do Criador? Olha, não é assim, não faça isso. Muito provavelmente, se o Criador falasse a todo momento com todos em voz que todos podem perceber e identificar, muitos negariam essa voz e falaram, não, isso aí, na verdade, é a voz do diabo e não a voz de Deus, porque Deus jamais diria não para isso que eu estou querendo falar, que eu estou querendo fazer aqui e tudo mais. Então, as pessoas, na verdade, fazem apenas aquilo que querem fazer. Então, o rapaz, ele queria interpretar a Bíblia para justificar os seus comportamentos, e é isso que ele faz. Então, ele justifica-se perante a isso. Então, você não vê, muitas vezes, uma pessoa que autenticamente fala, olha, eu acredito que isso é errado, mas eu estou fazendo errado mesmo assim. As pessoas tendem a formar um comportamento que parece sempre o trânsito. Você já percebeu que no trânsito está todo mundo errado? Aliás, no trânsito está todo mundo certo? Está todo mundo sempre certo? É muito raro uma pessoa que te dá uma fechada e te pede desculpa. Isso pode acontecer, claro que pode, mas é a exceção e não a regra. Se você dá uma buzinada, muitas vezes o cara pega, te passa, você dá uma buzinada, ô, alerta aí, cuidado aí, mano. Não, o cara buzina de volta, olha, põe o braço para fora, te xinga, faz assim dentro do carro, né? Então, assim, eu acho que, infelizmente, esse padre aqui, ele acabou caindo em um erro básico, que é você querer que o mundo seja aquilo que você quer, querer que Deus tenha dito aquilo que você quer, e não aquilo que realmente é. E aí E aí E aí E aí Obrigado.